O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Marcelo Rodrigues da Silva. O curso é sobre direito penal. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site da TV Justiça, www.tvjustiça.just.br Bem-vindos ao programa Saber Direito da TV Justiça. Mais um programa, mais um encontro. Esse é o segundo encontro para tratarmos a respeito da Lei nº 2.850, de 2013, a Lei de Organizações Criminosas, que revogou a Lei nº 9.034, de 1995. Bom, no primeiro encontro, nós tratamos da evolução conceitual do crime das organizações criminosas. Nós vimos que o STJ, no primeiro momento, entendeu que seria possível trazer o conceito da Convenção Unipalermo para o âmbito interno, pois não existia um conceito legal de organização criminosa. Depois, o STF, no HC 96007, entendeu que não seria possível trazer para o âmbito interno o conceito de organização criminosa previsto na Convenção de Palermo. Bom, no encontro de hoje, nós trataremos a respeito do crime de participação em organização criminosa e veremos também se é possível colocar, incidir a Lei nº 2.850, de 2013, a outras hipóteses que não sejam de organizações criminosas. E vamos iniciar deste ponto, neste encontro. É possível que a Lei nº 2.850, de 2013, se aplique a outras hipóteses que não sejam de organização criminosa? Sim, respondo afirmativamente. É possível, sim, que a Lei nº 2.850, de 2013, se aplique a outras hipóteses. Vejamos quais são elas, pessoal. Vamos lá? A previsão dessas hipóteses está no artigo 1º, parágrafo 2º da Lei nº 12.850, de 2013. Ela autoriza a aplicação dos meios de obtenção de prova previstos na lei, por exemplo, a infiltração de agentes, a colaboração premiada, a delação premiada, a outras hipóteses que não previstam em organização criminosa. Vejamos o inciso 1, que é uma dessas hipóteses. Inciso 1 do artigo 1º, parágrafo 2º da Lei. É possível também, em aplicação da Lei nº 2.850, de 2013, as infrações penais previstas em tratados ou convenções internacionais, quando iniciada a execução no país, o resultado devesse ou tenha ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Esta é a primeira hipótese. Temos também uma segunda hipótese. Também é possível que se apliquem os meios de investigação relativos à Lei nº 12.850, de 2013, às organizações terroristas internacionais, reconhecidas segundo as normas de direito internacional, por fora do qual o Brasil seja parte, cujos atos de suporte ao terrorismo, bem como os atos preparatórios ou de execução de atos terroristas, ocorram ou possam ocorrer em território nacional. Vejam que a lei, ela trouxe duas hipóteses em que a Lei nº 12.850 se aplica, que não são hipóteses de organização criminosa. Vejam que esses dois conceitos aqui, crimes previstos em convenção ou em tratado, do qual tenha-se iniciado a execução no nosso país e devesse ocorrer no estrangeiro, ou tenha ocorrido no estrangeiro, não é um caso de organização criminosa. E nem o inciso 2, que nós lemos também, as organizações terroristas internacionais. Embora devessem ser consideradas organizações criminosas, o legislador optou por não colocar dentro do conceito de organização criminosa. Talvez pelo medo da exigência do número mínimo de quatro ou mais pessoas. Porque para se reconhecer uma organização terrorista internacional, se estivesse dentro do conceito de organização criminosa, se exigiria quatro, no mínimo, quatro ou mais pessoas. O que inviabilizaria que os operadores do direito se utilizassem da Lei nº 12.850, 2013, para investigar organizações terroristas internacionais. Por exemplo, se tivéssemos dois terroristas se associando para praticar atos terroristas, se aplicasse o conceito de organização criminosa, não poderia o delegado de polícia, por exemplo, utilizar dos meios investigatórios da Lei nº 12.850, 2013, a essas organizações terroristas internacionais. Bem por isso, o legislador optou por não enquadrar o conceito de organizações terroristas internacionais dentro do conceito de organização criminosa. A Lei nº 12.850, de 2013, ela traz os meios de obtenção de prova diferentes do Código de Processo Penal que nós estamos acostumados. Por exemplo, o Código de Processo Penal, ele traz a prova testemunhal, prova pericial. Essas provas, para desmantelar uma organização criminosa, são insuficientes. São insuficientes. É preciso de algo mais. É preciso, por exemplo, uma infiltração de agente policial para descobrir os atos que aquela organização criminosa está praticando. É necessário isso. Então, andou muito bem o legislador em estender essas hipóteses da Lei nº 12.850 para aplicação em outros casos, esses casos também que furam as fronteiras do nosso país, desde que o crime esteja previsto em tratado à Convenção Internacional, do qual o Brasil faça parte, ou em organização terrorista internacional reconhecida internacionalmente. Agora, tem doutrina que vai criticar esse inciso 2 do artigo 1º, parágrafo 1º. Por quê? Porque ele fala que as organizações terroristas internacionais têm que estar reconhecidas, têm que ser reconhecidas segundo as normas do direito internacional. E poderia, então, essa doutrina vem criticar no seguinte sentido. Como se aplicar uma técnica de investigação se não há previsão na lei do conceito de organização terrorista internacional, se não tem na lei um conceito de organização terrorista internacional, veloria, então, o princípio da legalidade, na sua virtude ex populi, ou seja, teria que ser uma lei do povo para criar um crime, uma lei interna. Então, pessoal, não se aplica o conceito de organização criminosa para as organizações terroristas internacionais, bastando que, por exemplo, dois terroristas se associem para praticar crimes, crimes relativos ao terrorismo, para que se possa possibilitar a aplicação da lei 12.850, tem especial as técnicas especiais de investigação, quais sejam agente infiltrado, colaboração premiada, delação premiada. Então, isso possibilitaria que a lei fosse aplicada a essas organizações terroristas internacionais que têm um grau de periculosidade, trazem um grau de periculosidade muito maior do que as organizações comuns, organizações criminosas comuns. Elas são organizações criminosas que colocam mais em risco ainda a sociedade. Por isso, entendeu o legislador que não se aplicaria o conceito de organização criminosa às organizações terroristas internacionais. E Guilherme de Souza Nussi, ele entendeu que não violaria o princípio da legalidade o fato de as organizações terroristas internacionais ter o legislador remetido o conceito das organizações terroristas internacionais aos tratados e convenções internacionais. Por quê? Porque ele entendeu que não se criou um crime de organização terrorista internacional. entendeu que só previu a Lei nº 12.850 a possibilidade de se aplicar as técnicas especiais de investigação, exemplo, da infiltração de agentes ou colaboração premiada às organizações criminosas. Então, por não ter trazido um crime de organização terrorista internacional, não viola o princípio da legalidade. E eu te pergunto, existe algum tratado internacional que conceitue as organizações terroristas internacionais? Minha resposta é negativa. Não existe um tratado ainda que conceitue a organização terrorista internacional. Temos a Convenção Interamericana contra o Terrorismo, promulgada pelo Brasil em 2005, que criou normas de cooperação entre os estados, seus estados-partes, para o combate ao terrorismo. Bem como reafirmou o compromisso desse estado para prevenir, combater, punir, eliminar o terrorismo. Mas não criou um conceito de organização terrorista internacional. Então, nós vimos a questão do Guilherme de Souza Nussi. Vamos à pergunta do aluno. Existe no Brasil o crime de terrorismo? Há divergência na doutrina com relação ao crime de terrorismo. Se há um crime de terrorismo no Brasil ou não. Guilherme de Souza Nussi, ele entende que o crime de terrorismo foi tipificado no artigo 20 da lei de segurança nacional, que é a lei 7.170 de 83. Lá ele diz assim, que há previsão sim do crime de terrorismo no Brasil, pois o próprio tipo penal, o próprio crime, previsão incriminadora, trouxe que uma hipótese de interpretação analógica. Ou seja, por exemplo, extorquir, saquear, provocar explosão ou praticar crimes de terrorismo. Essa é a redação da lei, mais ou menos. Ou praticar crimes de terrorismo. Ele diz que saquear, extorquir, causar explosão são exemplos de atos de terrorismo. Então, ele entende que foi tipificado, foi que há sim o crime de terrorismo no Brasil e está lá previsto na lei de segurança nacional, na lei 7.170 de 83. Mas temos uma posição contrária ao professor Guilherme de Souza Nussi, que entende que não há um crime de terrorismo no Brasil. Por quê? Violaria o princípio da taxatividade ou do mandato de certeza. Mandado de certeza. Por quê? A lei é muito genérica, não especifica o que é atos de terrorismo. Ele diz que não é caso de interpretação analógica essa corrente. E essa corrente é de escarance. O professor escarance entende que não existe o crime de terrorismo no Brasil e que não seria possível aplicar o artigo 20 da lei de segurança nacional ao caso. De qualquer forma, entendemos que o legislativo, ele deve criar um crime de terrorismo no Brasil, porque nós temos aí já a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016, que são um grande espetáculo para o mundo e um caso de atrativo para as organizações terroristas internacionais atuarem. Então, o Brasil, ele tem que tomar esse cuidado, tem que efetivamente criar um crime que seja certo, bem especificado do que seja terrorismo. E não utilizar-se da lei de segurança nacional, que é muito genérica, muito ampla e viola o princípio da taxatividade e do mandato de certeza. Vamos agora, então, ao estudo do crime de participação em organização criminosa. O crime de participação em organização criminosa, ele está previsto lá na lei 12.850 de 2013 em seu artigo 2º. E o que fala o artigo 2º da lei 12.850? Fala assim, integrar, constituir, financiar, mesmo que impor interposta a pessoa organização criminosa. Nós vimos o conceito de organização criminosa que está na lei 12.850 de 2013. Para saber se a pessoa está incorrendo nesse crime, nós temos que fazer a leitura lá do artigo 1º, parágrafo 1º, que é o conceito de organização criminosa. Ou seja, nós temos aí um complemento normativo, nós temos que complementar esse crime com o conceito previsto lá no artigo 1º, parágrafo 1º da lei 12.850. Com isso, então, o tipo fala que quem promove, constitui, financia ou integra pessoalmente por interposta pessoa organização criminosa incorre no crime de participação em organização criminosa. Com pena de 3 a 8 anos e multa, e mais as penas correspondentes aos crimes que essa organização criminosa praticar. Se ela praticar, se ela se constituir, tiver constituído uma organização criminosa, além de incidir no crime de participação em organização criminosa, que é um crime por si próprio, os crimes que essa organização criminosa praticar, os seus integrantes também terão a pena somada desses crimes, aplicando-se o artigo 69 do Código Penal, hipótese de concurso material de crimes. Já estudamos no primeiro encontro que a organização criminosa está lá prevista no artigo 1º, então, o que se exige para a existência desse crime? Exige, então, no mínimo, a existência de, no mínimo, quatro pessoas ou mais e também que essa organização criminosa esteja ordenada e estruturalmente caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, ou seja, não precisa ser construir uma pessoa jurídica para incorrer nesse crime de organização criminosa e os crimes que elas praticam têm que ser com pena máxima superior a quatro anos. Se for pena inferior a quatro anos, pena máxima inferior a quatro anos, que os crimes que essas organizações criminosas praticam, essas infrações penais, aliás, porque contravenção penal também está incluída no conceito de organização criminosa, se as infrações penais forem superiores, com penas máximas superiores a quatro anos, é possível incidir no crime. Se forem inferiores a quatro anos, não há possibilidade de incidência nesse crime ou que tenha um caráter transnacional. Se tiver caráter transnacional as infrações penais, é possível também enquadrar na conduta criminosa do artigo segundo da lei de 1850. E a finalidade dessa organização criminosa tem que ser a obtenção de vantagem de qualquer natureza. Obtenção de vantagem de qualquer natureza. O bem jurídico tutelado deste crime, que este crime tutela, é a paz pública, a segurança da sociedade. A paz pública é o bem jurídico tutelado. E, de acordo com a maioria, trata-se de crime de perigo abstrato. A organização criminosa por si própria, a participação da organização criminosa é um crime de perigo abstrato. Basta sua existência para gerar um perigo social. Então, por isso que se criminaliza o simples fato da organização criminosa existir. O simples fato de você participar de uma organização criminosa, mesmo que não tenha praticado nenhum crime, você estará incorrendo no crime de participação de uma organização criminosa e terá a pena de 3 ou 8 anos e multa. 3 ou 8 anos de reclusão e multa. E o sujeito passivo ou ativo desse crime? O sujeito ativo desse crime pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode participar de uma organização criminosa. Não exige qualquer qualidade especial do agente. não precisa que ele seja funcionário público, não precisa que ele tenha qualquer qualidade especial, seja mérico, por exemplo, ou de outro tipo de qualidade. Qualquer pessoa pode praticar esse crime e é um crime de concurso necessário ou plurissubjetivo. Por que um crime de concurso necessário plurissubjetivo? porque são necessárias quatro pessoas se reunindo ou mais para caracterização do crime de organização criminosa. Vimos no primeiro encontro que se computam nesse número mínimo o menor. O menor ou o adolescente ou a criança podem ser sujeitos ativos e entram no cômputo do número mínimo de quatro ou mais pessoas. E mais, digo mais, a lei trouxe que se a organização criminosa se vale de menor de criança ou adolescente incorrerá na causa de aumento de pena de um sexto a dois terços. Então, pessoal, é uma causa de aumento de pena. E qual o conceito? qual o conceito de criança ou adolescente? Nós temos que ir lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Criança e do Adolescente que traz o conceito de criança e adolescente. O artigo segundo da lei 8.069 traz o conceito. E qual o conceito? Criança é a pessoa com idade inferior a 12 anos e adolescente aquele que tem mais idade igual ou superior a 12 anos até menos que 18 anos. Então, esse é o conceito de criança e adolescente. Então, temos que se valer desse conceito previsto lá no Estatuto da Criança para se considerar esta causa de aumento de pena e para considerar também o... E entra, então, o adolescente e a criança no cúmputo do número mínimo de quatro mais pessoas exigido na organização criminosa. Também é importante a posição do STF, do STJ com relação aos agentes não identificados. Se integrantes não identificados em uma organização criminosa, se elas... se eles podem entrar no cúmputo do número mínimo de quatro mais pessoas. O STF e o STJ dizem que é possível, sim, entrar no cúmputo mesmo agentes não identificados. Ou seja, não precisa saber quem são os integrantes dessa organização para fins de criminalizar a conduta desses agentes de participação em organização criminosa. Por exemplo, João Maria Lúcio. Temos três identificados e um outro lá, um X, que a gente não sabe quem é. Seria possível enquadrar Maria, Lúcio e João, não lembro quem eu falei o nome, mas Maria, Lúcio e João, seria possível colocá-los dentro, considerá-los, considerar o X, aquele não identificado para fins de considerar o crime de organização criminosa? O STJ, o STF entende que é possível sim. Basta um pouco, um mínimo de provas, por exemplo, uma interceptação telefônica que verificou que tinha um quarto elemento, um quarto integrante, mas que não foi identificado, mas que compõe essa organização criminosa. Então, não é preciso que sejam todos identificados. E para a maioria da doutrina, não se computa o agente infiltrado, o agente infiltrado, pois a finalidade do agente infiltrado, do agente policial infiltrado, não é fortalecer a sociedade, mas ele quer desmantelar a sociedade, a sociedade criminosa, essa organização criminosa. Um outro ponto que podemos acrescentar é que o crime de participação em organização criminosa é um crime de condutas paralelas, ou seja, uma conduta auxilia a outra, ou seja, alguém vai lá, constitui essa organização criminosa, cria a organização criminosa, daí tem as pessoas de fora que não criaram, integram essa organização criminosa, uma conduta está auxiliando a outra. E além dessa pluralidade, e também com relação à pluralidade de agentes, é preciso que as organizações criminosas sejam estáveis e permanentes. O requisito da estabilidade e da permanência não está previsto lá na Lei 12.850 de 2013, nem no conceito de organização criminosa e nem no crime de participação em organização criminosa. É um elemento implícito ao crime. Se o crime, se não houver estabilidade e permanência da organização criminosa, não há que se falar em crime de participação em organização criminosa, mas há que se falar em concurso de pessoas. E se, então, é um requisito implícito. A Convenção de Palermo, quando tratou do Conselho de Organização Criminosa, trouxe que é possível, trouxe que a estabilidade e permanência é requisito do conceito de organização criminosa. Pois ele fala assim, a Convenção de Palermo, o conceito de organização criminosa da Convenção de Palermo, fala que a organização criminosa tem que estar atuando há algum tempo. Então, aí está o elemento implícito. Devemos trazer esse elemento da Convenção de Palermo para o âmbito interno, para fins de interpretação do conceito de organização criminosa, pois se não houver estabilidade e permanência, é mero concurso de pessoas. Então, não há que se falar. Há que se falar em qual autoria, mas não a organização criminosa. E se ficou faltando o requisito da divisão de tarefas entre os integrantes, porque vocês viram que o conceito de organização criminosa exige a divisão de tarefas, que seja uma associação de pessoas, de quatro ou mais pessoas associadas, estruturalmente ordenadas e caracterizadas pela divisão de tarefas. Se não houver então essa divisão de tarefas, o crime que se caracterizará será o do artigo 288 do Código Penal, 288 do Código Penal, que é o crime de associação criminosa. Ah, mas não é o artigo 288 do Código Penal não era o crime de quadrilha urbana? Não é mais. Hoje, a lei 2850 modificou o nome de organização de grupo de quadrilha urbana para associação criminosa. É necessário que a reunião de pessoas ocorra antes da deliberação do delito. Ou seja, não se pode primeiro deliberar os delitos, falar que crime que a associação, essa organização criminosa vai praticar para depois ir atrás dos integrantes dela. Então, a organização criminosa tem que se construir antes da prática dos delitos. O crime de organização criminosa, de participação em organização criminosa, ele é punido a título de dolo. Ou seja, deve, os integrantes devem ter a intenção de integrar essa organização criminosa. Então, se alguém não sabe que está integrando, que integra essa organização criminosa, por exemplo, está num escritório de fachada e nem sabe que as práticas ilícitas que lá ocorrem, ele não está incidindo no verbo integrar organização criminosa, porque exige dolo. Não se admite que seja responsabilizado o integrante no crime de participação em organização criminosa pela culpa, ou seja, não admite culpa, só conduta dolosa. E o dolo tem o fim específico de obter direta ou indiretamente qualquer vantagem, qualquer vantagem. Havendo delitos praticados pela organização criminosa, havendo delitos praticados pela organização criminosa, esses delitos ficam absorvidos pelo crime de participação em organização criminosa? Não ficam. Somam-se as penas, ou seja, os crimes que a organização praticar vão se somar com a pena da participação em organização criminosa. Então, nenhum crime praticado pela organização criminosa absorve o crime de participação em organização criminosa, nem o crime de participação em organização criminosa absorve o crime que ela praticou. Ou seja, as penas vão se somar. Não há um... As penas se somam. tratando-se de crime de participação em organização criminosa de um delito autônomo, então, a punição independe da prática de qualquer crime pela associação. Ou seja, o que ocorrendo gera concurso material do artigo 69 do Código Penal. Agora, vamos avançando. uma questão interessante é se admite a tentativa de organização criminosa. É admissível a tentativa de organização criminosa? De acordo com Guilherme de Souza Nussi e Rogério Sanches, eles entendem que não se admite a tentativa em organização criminosa. criminosa. Mas, temos um professor, um professor, ele é promotor de justiça em São Paulo, Eduardo Araújo da Silva, ele diz que é possível, sim, a tentativa com relação aos verbos promover a organização criminosa e financiar. Por exemplo, a pessoa, um integrante da organização criminosa, ou alguém alheio à organização criminosa, ele quer promover, ele vai passar a integrar, ele vai participar dessa organização promovendo a organização. Ele quer promover a organização. Por exemplo, temos lá o PCC, Primeiro Comando da Capital. Ele começa a divulgar essa organização criminosa por meio de cartas para outros detentos. ele coloca o estatuto do PCC lá, ele fala, integre o PCC, ele está promovendo de alguma forma essa organização criminosa. Se houver a interceptação dessa carta e não chegar até o seu destino, ele está praticando um crime tentado de promoção da organização criminosa, participação da organização criminosa. Se ele só participava da organização criminosa por meio da promoção e foi o primeiro ato, é possível a tentativa. Mesma coisa com relação àquele que financia a organização criminosa. Se ele vai remeter dinheiro a alguma conta, mas essa conta não consegue entregar esse dinheiro para a organização, não há que se falar também no crime de participação em organização criminosa. a perseguição penal ocorre por meio da ação penal pública. Então, o Ministério Público é o competente para ingressar com a ação relativa às organizações criminosas, ao crime de participação em organização criminosa. Parece que temos uma pergunta de um aluno. Vamos à questão? As organizações criminosas que já existiam são punidas pela nova lei? Se as organizações criminosas que já existiam são punidas pela nova lei? Vejam, temos quatro verbos que integram o crime de participação em organização criminosa. constituir, financiar, integrar e promover organização criminosa. Vejam que as condutas integrar e a conduta é... a conduta integrar é possível que os integrantes dessa organização respondam pelo crime de participação em organização criminosa mesmo que constituídas antes, mas desde que continuem existentes na vigência da nova lei, da lei 2850. Se eles permaneceram com a organização criminosa durante a vigência da nova lei, podem ser punidas sim, mas é diferente porque trata-se de crime continuado. continuado. Então, por ser um crime continuado, se aplica. Então, o verbo integrar admite a continuidade, admite-se que a hipótese de continuidade do crime. Só que o verbo constituir, por exemplo, quem construiu e não fez parte, não integrou antes da vigência da nova lei, não pode responder pelo crime de participação em organização criminosa. ou seja, se ele criou a organização mas não integrou e criou antes da lei 2850. de 2013, antes da vigência da lei 2850. de 2013, não há que se falar em punição desse agente. Então, estamos diante de uma novácio legis incriminadora, ou seja, uma lei que cria um novo crime. Uma lei que cria um novo crime no nosso ordenamento jurídico não pode retroagir para alcançar fatos pretéritos, fatos passados. Vejam, então, só poderia atingir os fatos a partir da vigência desta lei. Então, no verbo integrar é possível. Então, é uma lei prejudicial ao réu e esse entendimento está de acordo com a súmula 711 do STF que diz assim, a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Só temos que ter o cuidado com relação ao verbo constituir, que eu falei, ao verbo financiar e promover, que são verbos que, na minha ótica, não admitem a permanência. o agente pode ser preso em flagrante enquanto não desfeita ou abandonar a associação criminosa. Se ele não abandonou ainda a associação criminosa e ainda integra essa organização, ele admite-se à prisão em flagrante conforme o artigo 303 do Código de Processo Penal. E a prescrição também, ela fica suspensa até a cessação da permanência. Não prescreve o crime enquanto existe ainda a organização criminosa. Se o Estado tem ciência dessa organização, está ainda em fase de investigação, não há porquê, não cessa a prescrição. Nós vamos estudar agora as causas de aumento de pena relativas ao crime de participação em organização criminosa. Quais são essas causas de aumento de pena? Quais são as causas de aumento de pena relativas ao crime de participação em organização criminosa? Vamos lá. A previsão das causas de aumento de pena do crime de participação em organização criminosa estão previstas no artigo 2º, parágrafo 2º e 4º, inciso 1 da lei 12.850 de 2013. Lembre-se que as hipóteses da causa de aumento de pena elas são consideradas, devem ser consideradas na 3ª fase da aplicação da pena. Lembram-se do critério trifásico de Nelson Gria? Temos a 1ª fase, circunstâncias judiciais. Daí temos a 2ª fase, as agravantes e atenuantes. E a última fase, a 3ª fase, que são as causas de diminuição e aumento de pena. Ela é considerada na 3ª fase, essas causas de aumento de pena, a qual agora vamos estudar. Vejamos quais são elas. A 1ª causa de aumento de pena é o emprego de arma de fogo. Arma de fogo? Isso. Arma de fogo. Então, não pode ser arma branca? Não, não pode. Só o que vai dar a causa de aumento de pena de 1 sexto a 2 terços a participação em organização criminosa é o emprego unicamente de arma de fogo. Assim, não abrange outro tipo de instrumento, por exemplo, uma espada. Uma espada não vai aumentar o crime, não vai aumentar a pena desse crime de 1 sexto a 2 terços, mas somente a arma de fogo. Mesmo que essa arma branca seja um instrumento bélico, mesmo que tenha finalidade bélica, o exemplo da espada que nós demos não se enquadra nessa causa de aumento de pena e não sofrerá causa de aumento de pena se estivermos diante de uma organização criminosa de espadachins, por exemplo, só um grupo que só tem os de espada, só utilização de espada. Nós vimos também que há uma causa de aumento de pena com relação à participação de crianças ou adolescentes, isso aí nós já vimos. Temos também um outro, uma outra causa de aumento de pena para o crime de participação em organização criminosa, se houver o concurso de funcionário público e desde que esse funcionário público tenha se utilizado das suas funções, ele tem que se utilizar de valido das suas funções para a prática da infração penal. Então, a causa de aumento de pena desse funcionário público será de um sexto a dois terços, que se estenderá a todos os membros dessa organização criminosa. Um outro caso, de uma outra causa de aumento de pena diz respeito ao destino ou produto ou proveito do crime ao exterior. Se o produto ou proveito do crime for para o exterior, haverá a causa de aumento de pena de um sexto a dois terços. Um exemplo, o envio do produto para os paraísos fiscais, por exemplo, isso dificulta seriamente a investigação criminal e esse é o motivo dessa causa de aumento de pena. Porque remeter o dinheiro para os paraísos fiscais dificulta a investigação criminal relativa a esses crimes das organizações criminosas. Outra hipótese da causa de aumento de pena é quem mantém conexão com outras organizações criminosas independentes. Se a organização criminosa mantiver conexão com outras organizações criminosas e no conceito de outras organizações criminosas temos que considerar núcleos de chefia distintos. Se for a mesma chefia controlando organizações criminosas interdependentes há então uma organização criminosa global. Então não há que se falar na causa de aumento de pena de um sexto a dois terços. Só há que se falar na causa de aumento de pena de um sexto a dois terços se essas organizações criminosas forem independentes ou seja não tem relação com a outra organização criminosa elas se auxiliam ali mas não fazem parte do mesmo grupo de organizações criminosas. Então esta é uma outra causa de aumento de pena. Temos também a previsão da transnacionalidade como causa de aumento de pena de um sexto a dois terços. Se há o caráter transnacional essa era a pretensão do legislador se há caráter transnacional dessa organização criminosa haveria a causa de aumento de pena de um sexto a dois terços. Eu disse haveria haveria por que haveria? Porque não insira essa causa de aumento de pena. não é possível incidir essa causa de aumento de pena da transnacionalidade porque o conceito de organização criminosa já inclui o crime transnacional. É elemento já do crime da organização criminosa. É elemento do conceito. E já é punido pelo crime de participação em organização criminosa. Ou seja, uma organização criminosa que obtém vantagem de qualquer natureza por meio da prática de crimes de caráter transnacional não há que se falar na incidência desta causa de aumento de pena jamais. Porque se fosse possível aplicar essa causa de aumento de pena com o comitante com a responsabilização da participação em organização criminosa estaríamos diante de verdadeiro bis em idem. Bis em idem ou seja, estaria apenando os integrantes da organização duas vezes pelo mesmo fato o que é proibido no nosso direito. É proibido responsabilizar alguém duas vezes pelo mesmo fato ou seja, princípio do nebis em idem. Há também a previsão de uma agravante ao crime de participação em organização criminosa para aquele que chefia ou tem o comando da organização criminosa. Aquele que é chefe da organização criminosa ou tem o comando sofre uma agravante da pena. Tem o doutrinador falando que é causa de aumento de pena. É errado, não é causa de aumento de pena. A própria lei de 2850 e 2013 fala que é agravante, então é considerado na segunda fase da aplicação da pena do critério trifásico de Nelson Hungria. E por aí encerramos agora as causas de aumento de pena. Parece que temos mais uma pergunta agora de um acadêmico. Vamos a ela, pessoal? A apreensão da arma de fogo pode configurar aumento na pena? Se é necessária a perícia da arma de fogo ou a apreensão dela para a incidência da causa de aumento, aquela incidência que falamos de um sexto ou dois terços ao crime de participação de organização criminosa. é necessário? O entendimento do STF e do STJ os tribunais superiores entendem que não é necessário a perícia da arma de fogo comprovando a sua capacidade lesiva, basta a prova testemunhal para que se incida esta causa de aumento de pena de um sexto a dois terços. Bom, pessoal, questiono a vocês. A nova lei de organizações criminosas, a lei 12.850 de 2013, ela só se aplica a organizações criminosas? Ela só se aplica a organizações criminosas? Não. Ah, é possível que se aplique as técnicas especiais de investigação, exemplo, da infiltração de agentes, ação controlada e outras técnicas, a hipóteses que não sejam de organização criminosa. Quais são elas? nós podemos verificar no parágrafo segundo, artigo primeiro, essas hipóteses. Vamos à leitura do artigo. Esta lei se aplica também às infrações penais previstas em tratados ou convenções internacionais quando iniciada a execução no país e o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Esta é a primeira hipótese de possibilidade de aplicação da lei de 1850-2013 que não é uma hipótese de organização criminosa. Ou seja, é possível que haja uma infração penal prevista em tratado ou convenção internacional que não se exija ou que a pessoa que pratique esses crimes, essas infrações penais previstas em tratado se constituam num vínculo associativo de três ou mais pessoas. Basta uma única pessoa que pratique uma infração penal prevista em tratado ou convenção internacional. Qual é o exemplo que podemos dar? Tráfico de pessoas. Uma pessoa que pratique tráfico de pessoas pode ser submetida aos meios de obtenção de prova da lei de 1850-2013. Outra hipótese está prevista no inciso 2 do artigo primeiro parágrafo segundo da lei de 1850 que são as organizações terroristas internacionais reconhecidas segundo as normas do direito internacional por foro do qual Brasil seja parte. Então cujos atos de terrorismo bem como os atos preparatórios de execução dos atos terroristas ocorram ou possam ocorrer no território nacional. Então organizações terroristas internacionais elas não são organizações criminosas mas são organizações terroristas internacionais e a lei de 1850 delegou ao âmbito do direito internacional esse conceito. Então o conceito quem vai traçar esse conceito é o direito internacional mas desde que o Brasil faça parte desse tratado ou convenção internacional. Então temos essas duas hipóteses de aplicação de possibilidade de aplicação da lei de 1850 de 2013. Então nós entendemos que o legislador andou mal em não ter conceituado a organização terrorista internacional. mas isto não vai obstar que haja aplicação da lei de 1850 para essas hipóteses de organizações terroristas internacionais porque o inciso 2 não definiu um crime de organização terrorista internacional não é um crime mas sim só colocou esse inciso para possibilitar a utilização dos meios de obtenção de prova para investigar organizações criminosas e isto é importante ainda mais com a copa de temos a copa agora de 2014 temos também as olimpíadas de 2016 e isso é um atrativo para organizações terroristas internacionais vocês sabem que é necessário são necessárias técnicas especiais para investigar esses crimes e as organizações terroristas internacionais tem que ter o número mínimo de quatro ou mais pessoas exigido no conceito legal do parágrafo primeiro artigo primeiro da lei de 2850 de 2013 não basta bastam duas pessoas para se constituírem numa organização terrorista internacional mas isso vai depender do conceito a ser trazido pelo direito internacional que não há ainda um conceito de organização terrorista internacional neste caso Guilherme de Souza Nússio ele fala assim o conceito de organização terrorista internacional pode ser buscada no próprio direito internacional pois serve autorizar mecanismos de combate ao terrorismo e não se cria um tipo penal de organização terrorista internacional então ele diz que não viola o princípio da legalidade o fato de prever o conceito de organização terrorista internacional e um tratado ou convenção internacional outra causa de aumento de pena prevista na lei de 2850 de 2013 diz respeito a transnacionalidade transnacionalidade seria aplicável esta causa de aumento de pena entendemos que não se aplica essa causa de aumento de pena mesmo que esteja prevista na lei 2850 de 2013 por que? porque o caráter transnacional já é elementar do crime de participação em organização criminosa que tem que remete o seu conceito de organização criminosa ao próprio artigo 1º parágrafo 1º da lei que fala que organização criminosa é a associação de quatro mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas com a finalidade de obter vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a quatro anos ou que sejam de caráter transnacional ou seja já está punindo aquele que pratica o crime de participação em organização criminosa e pela legislação estaria também incidindo a causa de aumento de pena da transnacionalidade se foi praticado um crime de caráter transnacional ou seja estaria punindo duas vezes aquele autor pelo mesmo fato o que é proibido nosso direito muito obrigado e até mais grande abraço tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet é só acessar o site da TV Justiça www.tvjustiça.jus.br e você também